Tchan! Pessoal, vira e mexe eu faço uns vídeos, né? Aí tem... eu percebi que muita gente começou a gostar de coisas simples que eu mostro ou falo E eu disse esses dias que tinha uns lugares que tem livros pela cidade toda, gratuito, aberto O pessoal achou muito legal E é mesmo, tudo que é vilinha tem uma E aqui tem outra, fica aberto, eu vou mostrar Fica até meio sujo essa Porque essa não tem porta, acho As folhas das árvores entram, quer ver? Olha que legal E é organizadinha, não tem bagunça não E não fica ninguém vindo aqui Ficar fazendo manutenção As próprias pessoas Alguns pegam Outros colocam Aqui, tem livros se você quiser estudar Por outros idiomas Inglês Tudo em inglês desse lado Apesar de não ser o idioma oficial Da Suíça Aqui é o alemão, que é o idioma principal Outros idiomas Outros idiomas Livros pra jovens Aqui cortaram, mas a palavra Provavelmente é enfant Que são crianças, é infantil Que tá tudo em francês Porque eu tô aqui na Suíça francesa Então, livros associados A cozinha, culinária História Aí De bem-estar De saúde Medicina Dicionários Ó, ó Isso tá aberto, ó Pra rua Ó, não tem nem porta O que acontece É que entra folha de árvore No chão, mas Você vê o que é um povo Que não tem ódio Que é tranquilo Que gosta de leitura Meu, é incrível Esses dias eu fui na França Entrei lá no Carrefour Tinha um monte de criança sentada Não, os corredores Lendo livros Porque o Carrefour aqui Tem uma área Gigante Aqui não Aqui na França, né Que é perto Tem uma área gigantesca Que é É Só de livros No Brasil Você vai no Carrefour Lá não tem livro Deve ter área enorme Pra vender cerveja Então, isso ali, ó É a casinha Aqui eles chamam de boata Livro Boata é de caixa de livros Tem lugar que chama Eu esqueci Eles colocam um nome em francês Curioso Lá Eu já esqueci o nome Eu vim aqui pra mostrar outra coisa Esse muro Olha esse muro Eu não sei se isso é da natureza Se alguém vem plantar Olha isso Eu vou ali perto Ali é ruim Porque não tem calçada de lá E os carros passam Mas olha esse muro Inteiro Roxinho Você vê, ó O povo faz um país Alguma coisa simples Não é coisa que precisa de dinheiro Nada disso, olha Coisa simples Eu subi agora há pouco Por essa rua aqui De lá pra cá Eu vi esse muro Eu falei Uau Não é que eu subi a primeira vez É que antes tava tendo neve Então fica difícil As plantas Meio que somem, né Porque a neve derrete tudo Olha aqui Que bonito Esse muro E ele continua Lá pra trás É que eu não vou ficar andando A rua inteira aqui Olha E é coisa simples Todo lugar tem um muro? Tem Mas nem todo mundo Sabe vir e fazer isso Olha que legal Nem sei como chama a planta Mas é legal E é isso É um vídeo pra vocês conhecerem um pouco da simplicidade e do charme da Suíça Essa é a minha moto aqui Agora eu vou continuar Ali tem uma igreja Deixa eu ali filmar a porta da igreja Pra vocês Olha, tudo aberto As casas As ruas A gente entra nas casas Nas ruas Nos bairros Tudo aberto É igual na Irlanda Aqui não existe casa com cerca elétrica Eu vou em prédio Raramente tem câmera de segurança Por quê? Porque se alguém aprontar A lei vai pra cima No Brasil A lei não funciona Aí começa a fazer Cerca elétrica Aí começa a comprar carro blindado Aí começa outra coisa E não resolve o problema pela raiz É triste, né? Mas olha aqui E eu não parei aqui Porque aqui é bonito Todas as vilinhas são assim São iguais Iguais maneiras de dizer São um pouquinho diferentes Mas tudo tem essa simplicidade Uma mistura de rústico Com bastante charme Tem umas que são bem mais bonitas Até na minha opinião Mas eu parei aqui Porque agora era uma hora Que eu estou tranquilo Não estou fazendo nada Terminei meu serviço Então foi um momento Que eu pude parar E gravar o vídeo E é isso Foi um pouco que eu queria mostrar Quando eu estiver em outras vilinhas E estiver num momento tranquilo Eu paro e faço um outro Pequeno vídeo Aqui é a região de Poxa, não sei o nome É perto de Nyon É uns 3 quilômetros de Nyon Eu não sei Crans, não é? Deixa eu ver Sansergue Não Sansergue Talvez seja Genolier Talvez seja Genolier É possível E aqui é a rua do castelo Rua do Chateau Chateau é castelo É isso, pessoal Um abraço Tchau 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 Tchau.